Tô fazendo um monte de roupa pra dobrar E vou tá lavando as janelas A porta também, que é de vidro E... Tem alumínio, tem vidro, eu vou tá limpando Tudo direitinho, esfregando E eu trago vocês comigo Que gosta desse tipo de vídeo, eu vou tirar de casa Ó, os passarinhos cantando Tão trazendo coisas de boas Tão falando coisas boas Eu recebo, você recebe? Ó Enfim, gente Então, vocês que gostam desse tipo de vídeo Deixa o like, desculpa os barulhos externos Porque sempre quando eu vou começar um vídeo é assim Não sei se vocês é assim também Se vocês têm gravado conteúdo Então, deixa o like, se inscreve no canal E bora lá assistir mais um vídeo de rotina, hein Pra quê, meu senhor? Pra quê? Pra onde? Para de fazer besteira, menino Você tá quedando bom com isso daí? Tchau, tchau, tchau Aí, gente Dobrei as roupas Pras todas dobradinhas Agora eu vou lavar essa janela Que tá toda suja E também Olha o hook do meu filho Vou lavar essa janela aqui também E a janela do banheiro Já está lavada Porque esses dias eu até postei um vídeo Lavando o banheiro E eu lavei a janela também Então, eu vou lavar essa janela Tchau, tchau 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 Vamos lá. 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 Já acabei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu organizando.